Boa noite, boa tarde ou bom dia, que eu não sei a hora que você tá assistindo, seja bem-vindo pra mais um vídeo deste canal! Nesse vídeo, gente, vim falar sobre o tão esperado assunto, 17 da Prechecão. O baile, 17 da Prechecão. Bom, sustenta essa ideia lá, para com isso. Vou fazer um arrume-se comigo com vocês, enquanto isso, eu falando sobre a festa. Bora, que eu preciso arrumar essa cara horrorosa. Minha sobrinha. Coloquei um blusão que vocês não são obrigada a me ver pelada, né, gente? Tô de bequim. Mas, enfim, vou começar limpando meu rosto e vou começar a falar o motivo de eu fazer essa festa. Eu não tava pensando em fazer festa nenhuma de aniversário de 17 anos. Só que esse é meu primeiro ano na internet comemorando meu aniversário. Então, eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí, eu fiz a minha festa de aniversário com os meus parentes. E agora, eu vou fazer uma festa só pro pessoal do meio que trabalha na internet comigo. E aí, nessa festa... E eu escolhi o tema pensado nos meus 17 anos. Eu sempre falo que eu sou piripiri, que eu amo funk. Então, eu resolvi fazer o tema da festa como baile funk. As pessoas, elas vão caracterizadas de um baile funk. A decoração da festa vai ter a ver com baile funk. E vai ser um baile que a gente vai fazer lá. Nisso, eu resolvi chamar 10 seguidores meus. Por quê, gente? A minha vida sem meus seguidores não seriam nada. Então, eu vou chamar daí seguidores pra festa. Pra aproveitar a festa comigo e com todas as pessoas que vão estar lá neste evento. E eu já tô falando disso faz um tempo. As pessoas têm se esforçado muito pra ir nessa festa, gente. E por isso eu tô fazendo esse vídeo. Porque vão ser lançados agora os últimos oito desafios. Porque faltam oito dias pra divulgação dessas dez pessoas. Espera nada pra festa, gente. A festa vai acontecer dia 16 de maio em São Paulo. Segunda-feira, gente. Por quê, Marina? Segunda-feira. Amor, eu sou influenciadora. Tô de sacanagem, gente. É porque eu quero que cante atrações na minha festa. Vão ter atrações. Tipo, cantores famosos que cantam funk, etc. Mas aí vai ser surpresa. E essas atrações são muito corridas dia de semana. Quinta, sexta e sábado. E aí, gente. Eu acredito muito no universo. Acredito muito nessa coisa do universo e tal. E aí, minha astróloga fez um mapa astral, não sei o quê. E ela falou que dia 16 de maio seria um dia incrível. Então, a festa vai acontecer dia 16 de maio. Segunda-feira. A festa vai começar por volta das 8, 8 e meia da noite. Eu ainda não tenho certeza. Porque não tá tudo definido. Mas, tipo assim, tem os dias. Já tá tudo definido. Só falta definir a hora mesmo. Mas eu tô fazendo reuniões. Então, essa semana vai ser gravado o convite. 2 de maio vão ser lançados os 10 seguidores que ganharam esse desafio. Que vão poder estar presente comigo nesse momento especial da minha vida. Gente, eu tô falando e nem fazendo a maquiagem, né? Ah, eu passei um primer. Eu uso esse aqui da Bruna Tavares, ó. Não, pior. É que eu nem tô usando as minhas maquiagens. Tô usando da Isabel, né? Achei. E as maquiagens dela. Mas aqui. Eu vou atrás das minhas também que estão aqui, gente. Pera aí. Olha a minha pele, como tá ruim aqui, meu Deus. Tá amarrada. Lonely. I am so lonely. I am nobody. Eu tô gravando. Follow my eye. Minha pele já tá preparada, gente. Eu vou vir agora com uma base aqui, ó. Passando em tudo. Bem menininha. Enfim, gente. Eram 10 desafios. Os últimos 10 desafios. Só que aí, como eu sou burra, né? Eu esqueci de postar. Então, vão ter que ser 8 desafios. E o desafio começa amanhã. Esses últimos 8 desafios. E quem cumprir esses desafios, eu vou estar olhando tudo. E vão ter mais chances de poder ir pra festa. Tá? Desses 10 seguidores, vão ter esses últimos 10 desafios. Ou, quer dizer, esses 8 desafios. Vai lá. Espalha, 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 espalha. Pera aí, gente. Agora eu vou lá pegar o celular da minha irmã. Porque lá que tá o desafio. Se eu tenho que ver. Vamos lá, gente. Aos desafios. O primeiro desafio vai ser você gravar um arrumis comigo e postar como você iria pro 17 da Prechecão. Muito simples. Fala. Arrumis comigo que você vai postar no seu Instagram. Vai me marcar e vai usar a hashtag 17 da Prechecão. O segundo desafio, gente. É um desafio meio doido. Mas eu acho muito legal a ideia. De você gravar um vídeo trolando alguém. Qualquer pessoa que você conheça. Falando que você foi convidado pro 17 da Prechecão. E tem que gravar a reação dela. E sempre postando, me marcando e usando a hashtag. Terceiro desafio, gente. Vocês vão fazer um vídeo. Mostrando como é que você seria. Como seria a sua personalidade na 17 da Prechecão. Como você reagiria a estar lá. E eu quero ver como vai ser, gente. A ideia é que seja um vídeo criativo. Do jeito que você quiser. Mostrando de um jeito legal. Engraçado. Do jeito que vocês quiserem. Como vocês reagiriam ao estar na festa. O quarto desafio, gente. Você vai criar uma playlist de funk. E vai me mostrar quais músicas não pode faltar na 17 da Prechecão. Quais você fala assim. Não, Mariana. Essa aqui tem que ter. Simples. Ah, essa é fácil. Dois mil anos depois. Gente, acho que eu não sei me maquiar e falar ao mesmo tempo. Cara, eu sou meio lerda. O quinto desafio, gente. É uma coisinha mais difícil. Mas eu acho que vai ser super legal. Quem me acompanha sabe que eu tenho uma sobremesa no Paris 6. Então, vocês vão fazer um vídeo reproduzindo da forma de vocês. A minha sobremesa do Paris 6. Tá bom, gente? Vou deixar uma fotinha aqui. De como é a minha sobremesa no Paris 6. Tcharam. É uma sobremesa. Sobremesa que vai bis black. Um sorvete. Granga ateu a Mari Menezes. E vocês vão gravar. Mostrando passo a passo. De como vocês estão fazendo. E postar. Pra eu ver, gente. E lembrando que esses desafios vão até o dia 2, gente. Então, você vai postar. Amanhã. Depois de amanhã. Por ordem de que eu tô falando, tá? Então, você vai ter 8 dias produzindo conteúdo. É pesado? É um pouquinho pesadinho. Mas eu garanto que vai valer a pena. Nesse desafio, gente. Vocês vão sair por onde vocês quiserem. O lugar que vocês quiserem. E aí, vocês vão convencer pessoas a me seguirem. Gravar o vídeo da pessoa. Me seguindo e tal. E você falando pra ela. Porque você quer ir nessa festa. E você tem que convencer essa pessoa a falar que você merece estar nessa festa. Além dela me seguir. E aí, você fala assim. Aqui. Você vai me ver lá, hein. Segue ela. Quanto mais pessoas você conseguir, melhor. Ó, gente. Eu tô no contorno aqui. Eu uso esse aqui da Boca Rosa. Esse aqui é da minha amiga. Mas eu também uso do Boca Rosa. E aí, eu tô fazendo o contorno aqui. O sétimo desafio, gente. Eu sei que muita gente já fez isso. Mas eu quero que vocês refaçam. Ou então, pode fazer o repost do seu vídeo. Nesse dia, vocês vão postar o porquê vocês merecem estar na festa. Do porquê vocês acham que você deve estar lá. Porque você é merecedora de estar lá. Tudo que você fez durante esse tempo pra estar lá. Você vai mostrar tudo que você juntou. Que você já fez pra poder estar lá. Porque você merece. Junta tudo dos motivos que você deve estar na festa. Posta. Faz esse vídeo. Me marca. Que eu quero ver. E o oitavo desafio, gente. Que não poderia faltar. Que faz parte da minha história. Acho que vocês já sabem o que vocês pensam. Um cartaz. Vocês vão reproduzir. Ou vocês vão produzir. Um cartaz. Um cartaz assim. Que você vai dar a sua vida fazendo esse cartaz. E você vai levar. E esse cartaz vai ser o que você levaria pra festa. Então, se você for convidada. Esse vai ser o cartaz que você vai levar pra festa. Então, usem e abusem da criatividade de vocês. Façam esse cartaz. Façam esses vídeos. Vão gerar muitos pontos. Quem fizer isso. Óbvio que eu também vou estar analisando. Que a gente já fez um monte de coisa. Enfim. Mas vai ter um ponto bônus aí. Vamos dizer isso. Você não precisa fazer os oito vídeos, gente. Mas quem fizer os oito vai ter mais pontos. Entendeu? Vocês entenderam? Mas o máximo que vocês conseguirem, melhor. Vou fazer a minha sobrancelha agora. Posso entrar? Posso. Vou pegar o meu lugar. O que é que eu vou fazer? Não. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer a minha sobrancelha agora. Eu vou fazer a minha sobrancelha agora. Que dia que é? Um dia, Luís. Tá animada pra festa? É amanhã a festa? Não, Luís. É um dia a festa, meu. Tô perguntando se tá animada pra festa. Tá peidando aí, velho. Você tá animada pra festa? Tô. Muito? Muito. Gente, eu odeio fazer a sobrancelha. Acho que é a parte mais difícil. Não consigo. Eu não sei fazer. Mano, eu fui entrar pra dentro. Eu olhei pro lado. Eu dei de cara com um sapão na minha frente. Eu quase desmaiei. Um sapo? Mano, o sapo pulou. Quase em mim. E a Gigi ainda chegando perto. Enfim, gente. Vou terminar de maquiar aqui rapidão. Pronto, gente. Só uma coisinha básica. Fala oi, Giovana. Tá animada pra festa? Se inscreve no canal, eu te inscrevi e compartilhe e não esquece de deixar seu like. Luís, abaixa aí a música. Tá animada pra festa? Eu? É. É óbvio, né, meus amores? Eu já sei até meu look, tá? Vai lhe fã que dá pra checa. Quero ver vocês lá, gente. Então é isso. 16 de maio. Guarrem essa data. Vamos fazer acontecer, amor. 17 da prechecão tá chegando. Desafio eu vou tá olhando também, gente. Então é isso. Se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo, dêem ideia de vídeo que vocês quiserem. Me arrumei aqui, ó. Basicute, fiz uma trança que meu cabelo tava voado, baragadó. E é isso, gente. Um beijo. Fica com Deus. E é isso. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL